Fala galera, aqui acompanha o canal Elton Rao para fazer um vídeo aqui com a explicação do feed raid control, que é um sistema da case de fazer o monitoramento mais preciso possível para que a máquina não embuste, antigamente estava escrito ali anti-chooker, que era uma função anti-embuchamento do equipamento. Onde que eu vejo isso? Leio em ferramentas, vou lá na aba picador e vai estar aqui ó, desativado, né? Válvula, comprimento de tolete. Então, o que eu vou fazer aqui? No feed raid control está desativado. O que isso influencia para mim? A máquina vai fazer uma leitura de sensores, tanto de picador quanto de corte de base, para determinar durante a operação, né? Então, quando está ativado, eu estou consumindo menos combustível, é uma economia de combustível com equipamento, é uma função que tem na máquina, certo? Aí eu estou andando, a máquina vai embuchar, ela vai acionar um ícone aqui na tela, certo? E vai aumentar a rotação do sistema hidráulico, né? Do picador e corte de base, para suprir a necessidade, impedindo que a máquina embuste. Vamos dizer que eu estou andando a sete por hora e isso aconteceu. Se for o caso, o que fazer? Estou virando a câmera aqui, pessoal. Se for o caso, o que ela vai fazer? Ela vai... Ela vai até reduzir a velocidade da máquina para suprir a necessidade do sistema, beleza? Então, vamos lá. Onde que eu vejo isso? Como que eu sei que isso funciona? Como que trabalha esse sistema aí? Vou menu voltar, eu venho aqui, ferramentas, não, vem aqui, informação, aí vou vir CB central aqui embaixo. Presta atenção, rotação de CB central, vou dar aceleração máxima, a máquina está em função de colheita, o sistema lá está ativado, ó, está com 500 e... Uma variação, 510, 520, vamos ver se eu ativei mesmo lá, só para tirar uma dúvida, está ativado, ó, 510, 520. Que é a rotação... Rotação no corte de base central aí, em função de colheita, beleza? Está ativado. Vamos botar 510, aí entre 510 e 520. Aí, isso está fazendo o que? Economia de combustível, que eu tenho menor vazão de óleo, menor rotação de corte de base e assim por diante. Aí, eu volto, ferramentas e desativo isso aqui. O que que vai acontecer? Presta atenção na rotação na caixa do corte de base agora, ó, aceleração máxima e ela vai para 570, ó, 560, fica entre 560 e 570 RPM do corte de base, ou seja, eu tenho aí a velocidade, a rotação nominal, né, a total, com a função desligada. Então, o que que eu te diria? Dependendo de uma cana muito forte que você estiver trabalhando, em vez de você ficar esperando a máquina empuxar para acionar esse sistema, eu já viria lá e desativaria, porque eu já vou ter a rotação máxima do picador e corte de base trabalhando para tentar evitar de empuxar. O sistema vai te ajudar? Vai! Mas vai acontecer que ela, uma hora, ela vai empuxar e vai ficar a critério do operador de avaliar a situação do canavial e dar uma seguradinha na máquina, diminuindo a velocidade, para ela poder estar respondendo aí. Então, como que funciona? Feed, rate, control. Desativado, ativado. Ativado, eu tenho, tende em ter uma economia de combustível maior, mas eu vou ter aí 510, 520 RPM na caixa do picador. Desativado, vai trabalhar aí, 560, 570 RPM. Tende em ter um consumo um pouquinho mais elevado. Beleza? Mas fica aí como que funciona, onde que está e como que se encontra. Desde já, meu, muito obrigado a todos. Espero que possa ter ajudado alguém com essa explicação, como que isso funciona, onde que se encontra e o que que isso faz. Beleza? Eu tenho um vídeo lá em casa que eu botei a máquina para andar 7 por hora, para ver ele acionando. Eu vou pegar esse vídeo e vou estar complementando com o outro, para estar mostrando para vocês como que funciona. Mas é isso aí. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo. Vamos ver se aparece aqui. Vamos ver se aparece aqui de novo. É a função de leitura, né, no caso. O picador aqui, ó. Essa função aí, ó. Anti-choker. Sistema de anti-puxamento. Case 9900. Mas é isso. Função anti-choker. Anti-puxamento aí. Aumenta a rotação. O picador corre de base fazendo uma leitura pelos sensores que tem aí. Quando o sistema sofre com excesso de esforço, ela aumenta a rotação. Beleza? É isso aí, galerinha. Mostrando aí. Explicado. É assim que funciona. Uma. Foi muito bom. Um. Um. Um.